Olá, galera do YouTube! Estamos de volta com mais um vídeo do Oficina 3K Autozone Faça Você Mesmo. No videozinho de hoje, como eu tinha prometido para vocês, a gente vai estar fazendo uma torneira personalizada. Como vocês sabem, eu fiz a pia personalizada com pneu e agora, como é uma pia personalizada, ela também merece uma torneira, né? Essa torneira vai ficar com um design super legal, que vai dar para você estar usando em casa, se quiserem, sem problema algum, e também vai ficar super em conta. Para poder executar o projeto, eu comprei para mim esse registro de ferro, eu dei R$18,00 esse registro, tá? Vamos utilizar um nips, eu sei que tem um ali no lugar, mas vamos usar só um. Uma luva LR, que eles chamam, é lado liso e lado rosca, tá? Um pedaço de cano PVC de meia. Uma fita e um spray, a sua escolha depois, para estar dando acabamento, para pintar a torneira depois de pronta. E para executar aqui, de ferramenta, vou estar usando aqui uma serrinha, no meu caso eu vou usar tico-tico. Um soprador térmico, mas no meu caso, tipo assim, eu tenho um soprador térmico, mas se você não tiver, pode estar usando uma chama comum, sem problema. Um alicate, uma lata para ajudar a moldar aqui a nossa torneira. Aqui eu vou estar usando um cachimbo para fazer o molde na parte menor aqui, e também um pouco de areia seca, tá? Bom, o primeiro passo no projeto vai ser o seguinte. O primeiro passo vai ser moldar aqui o nosso cano para chegar no modelo da nossa torneira. Aqui em casa, como a torneira vai ficar bem próxima à parede, eu resolvi fazer o seguinte. Eu vou fazer uma curva bem próxima da ponta. Eu poderia colocar até um joelho, mas eu acho que não vai ficar legal, então vou fazer esse teste. Vou tentar fazer a curva aqui na ponta, eu ainda não fiz, para ver se vai dar certo. Para a gente fazer essa curva, a gente vai estar fazendo como? Você vai pegar a fita e vai tapar aqui a boca do cano aqui na parte de baixo, tá? Logo vocês vão saber o motivo. Tapou aqui, vocês vão dobrar aqui a fita, para poder isolar aqui totalmente a ponta, tá bom? Beleza, vou passar aqui, ó, para cima. Monchou, ó. Tapadinho. Beleza? Agora vocês vão fazer o quê? Vamos pegar um pouco de areia seca, eu trouxe dois copinhos aqui, ó, e jogar aqui dentro. Vou botar a mão aqui para ver se ajuda. De preferência a areia bem sequinha, tá? E fica mais fácil de entrar. Como eu disse, eu poderia usar o joelho, mas acho que ia ficar, tipo assim, uma curva, assim, muito agressiva. Tipo, eu acho que se eu conseguir curvar ela aqui, vai ficar um design mais legal. Para que vai servir essa areia? Essa areia vai me auxiliar aqui na curva para o cano não estar amassando, não ficar, tipo assim, não ficar feio. Tá bom? Agora nós vamos usar o sobrador térmico para aquecer o cano, tá? Vai ter que aquecer bastante porque a gente precisa dele bem mole. Porque no meu caso aqui eu vou fazer uma curva bem agressiva, como eu disse. Eu estou sozinho aqui fazendo as coisas, é um pouquinho complicado, mas é o jeito que dá para fazer, tá? Tem que, tipo assim, apesar da curva ser relativamente curta, você tem que estar aquecendo uma área maior, tá? Para você estar conseguindo executar, para ter pega, essa coisa toda. Vou ver como está aqui. Está relativamente mole. Mas ainda não está bom. Mas está vendo? Com a areia dentro, já deu para poder fazer uma curvaturazinha sem estar amassando a peça. Sem estar amassando a peça, sem estar quebrando, tipo no caso. Vou aquecer mais. De ver o que eu consigo fazer aqui. Então, vamos lá. Bom, como eu disse, vou tentar usar aqui essa peça como base, para poder ficar uma curva bem legal, ok? Vou assoprar aqui, olha. Bom, já dá para vocês verem aqui, está vendo? A curva ficou muito legal, tá? Esfriou aqui, olha. E não quebrou, como eu disse, olha. Não deu aquelas amassadas feias, tá bom? Aí aqui... Depois de montado, tipo assim, de eu ver o espaço lá na parede, eu vou ter que botar a peça soldável aqui, né? O LR. E ver o espaço que eu quero para mim estar cortando um pedaço. Sugiro aí que vocês tenham um pedaço assim, relativamente grande, está vendo? Para vocês poderem estarem tendo esse espaço para a pegada, ok? Nós vamos ter que cortar um pedaço aqui e chegar na posição correta. Mas, por enquanto, eu vou fazer o quê? Eu vou passar para a próxima curva, tá bom? A próxima curva... Minha próxima curva vai ser mais ou menos aqui, assim. Vou ver se precisa colocar mais areia aqui. Vou estar colocando mais areia para garantir que eu não vai ter... Porque eu gostei bastante do resultado. Garantir que não vai ter dobra, tá bom? Não vai ter amassado, no caso, né? Eu trouxe dois copos descartáveis aqui, cheios de areia seca. Vou colocar aqui, ó. Colocou até a boca, ó. Não sei se dá para vocês verem, ó. Cheio até a boca. Aí vou fazer o quê? Vou jogar aqui um pouco de areia fora. E vou tapar a boca aqui com a fita também, para ela não... Para ela não entornar. Porque agora eu vou ter que deitar a peça para poder fazer a outra curva, tá bom? Então vou tapar também a boca. Ó, fiz a buchinha aqui. Vou passar aqui por cima, vou atravessar aqui por cima. Show! Bom, feito isso, agora eu vou escolher mais ou menos aqui aonde eu vou ter a minha nova curva para mim estar aquecendo. Eu vou fazer a minha nova curva, acho que mais ou menos aqui sim, não vai ser muito alto. Pelo seguinte, ali a minha pia acabou que eu usei uma torneira de parede e ela ficou bem alta comparado com a pia. E eu não podia levantar muita pia, que ficaria desproporcional. Então no meu caso, eu acho que eu vou ter que fazer a curva e descer ela bem mais que o normal. Não vai ser aquela, tipo um cabo de guarda-chuva, né? Que vai lá em cima e volta. No meu caso, eu vou ter que descer com ela bastante. Então eu vou ter que fazer praticamente uma curva a 180 graus aqui, tá? Então já vou começar a aquecer. Eu percebi que quando estou ligando aqui o soprador térmico, está dando uma quedinha na luz, mas, infelizmente, tem que passar por isso. Ó, eu vou fazer mais ou menos aqui assim, ó. E como eu disse, eu vou ter que fazer uma curva bem longa aqui. Tem que fazer praticamente uns 180 graus, tá bom? Tá bom? Vamos lá para a primeira tentativa. Olha só o resultado, gente. Ficou bem legal. Tipo, eu vou ver ali como é que vai ficar posicionado ali. Mas eu gostei bastante. Vai ficar bem diferenciado. Ó, como vocês podem ver, ó. Não teve quebra, ó. Não amassou em lugar nenhum, ó. Curvou bem. E não vai prejudicar o funcionamento da torneira, ok? Bom, galera. Agora o processo vai ser o seguinte. Como eu disse a vocês. Eu vou ter que ver lá o ângulo que eu vou usar. Vou cortar aqui mais ou menos a medida. Encaixar aqui o joelho, a luva LR. E fazer a montagem. Para fazer a montagem aqui, vocês usam a fita tefone. Todo mundo já sabe, né? Ó. Usa a fita tefone e enrosca aqui. Certo? No meu caso lá, eu quero que ela fique desse jeito. Fechada, ela vai ficar para cima. E aberta, vai ficar para frente assim. Ok? E outro detalhe. É que eu fiz aqui nesse nips para testar. Como vocês podem ver, aqui pega pouca rosca. Olha a marca aqui. Mais ou menos eu estou marcando no meu dedo. Pega pouca rosca. Sobra bastante rosca. Então, eu vou ter que cortar um pedacinho da rosca aqui. Vou cortar para vocês verem também. Eu vou estar usando um alicate aqui, tá? Porque eu vou cortar tico-tico. Ok? 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 É... Não é um método certo de fazer, tá? Eu faço as coisas assim... Confesso para vocês que eu faço as coisas... Eu já falei isso várias vezes... Eu faço as coisas muito assim... A riveria. Eu não sou um cara muito de usar as ferramentas de segurança, tá? Não é o correto Mas é o meu jeito de fazer Tipo, aí em casa Vocês se protejam da melhor forma possível Tá bom? Como vocês podem ver, ficou bem pertinho Olha aí, a rosca vai bater mais ou menos No fundo certinho Tá bom? Cortei um pedaço Olha aqui o pedacinho que eu cortei Cortei aqui no total, foram quatro roscas Tá bom? Aí aqui agora é só passar a fita tefom E fazer a montagem Beleza? Bom, aqui agora eu vou dar uma paradinha Vou levar ali a nossa torneira Pra poder examinar como que eu vou fazer O corte dela E já volto pra mostrar pra vocês o resultado final Porque eu já expliquei como vai ser a montagem E não tem errada, ok? Vou dar uma paradinha e já volto Bom galera, de volta aqui Como vocês podem ver, agora arrumei um ajudante Vai dar até pra mostrar legal pra vocês Como é que ficou o projeto Acabei pintando de vermelho A minha tinta preta aqui Eu emprestei pro Anderson ontem E acabei gastando a ver A vermelha que ele tinha aqui guardado Mas ficou bem legal Deixei a parte do registro, como vocês podem ver Cromada, destacada Aí pintei aqui também A base aqui do Nips Aí já passei a fita pra dar rosca Agora é só colocar no lugar Pra gente ter o resultado final Tá instalando aqui, ó Eu vim aqui e acabei também de preparar A... A... Tô com cuidado aqui Porque a tinta ainda tá fresca A tinta ainda tá nova Que pintou hoje, né Acabei de resolver o esquema da pia aqui também Tinha ficado com vazamentozinho Passei silicone E colei aqui a cuba no lugar certinho A parada é essa Aqui Ficou um espaço bom Como eu disse a vocês, ó Não dava pra poder fazer aquele modelo padrão Porque... É... A pia Tava... A pia já tá alta Não dá Não dá pra poder levantá-la mais Então eu tive que desenvolver Esse design aqui Pra poder Ficar legal E Servir ao propósito, né Aí acabou ficando com esse desenho Continua gravando aí? Eu vou lá Vou abrir o registro rapidinho Pra passar aqui Vou abrir o registro Bom Vamos agora Pra hora da verdade Essa torneira aqui Como eu disse pra vocês Esse registro É um registrozinho de 18 reais Mas é aquela de De um quarto de volta E de metal, né Que é muito bom, né Aí você consegue Tipo assim Ter uma regulagem Né Tipo lógico Se eu abrir mais Vai... Tá vendo? A mesma expressão Funciona mais como se fosse Aquela torneira de quarto de volta, né Então eu acho Que o resultado é muito bom E aqui, ó Se abrir tudo Claro que vai muita água, né Show Prático E tipo Como eu disse a vocês No começo do vídeo Como eu trabalho muito Com a mão suja de graxa Ou óleo Todas as torneiras de plástico Que eu coloco Não duram muito tempo Elas Acabam apodrecendo E quebrando Tá bom? Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Essa aqui foi a dica de hoje Tipo Vocês não precisam exatamente Fazer esse design Isso aqui é só pra dar uma ideia Pra vocês De como fazer Agora como O design que vocês vão escolher Fica a critério de cada um Bom Quem gostou Deixa o like Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Pra receber essas notificações E até a próxima Tchau 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 Tchau